É notícias extraordinárias, mexe no MACD e está aprovado por A mais B. Muito bem, primeiramente aqui o Bitcoin gráfico semanal galera. O preço do Bitcoin está acima ou abaixo da média móvel? O preço acima da média móvel. E como está o MACD? A força vendedora. É, a barra é maior. Estava empatada ontem e hoje já decidiu. A força vendedora está aumentando ou diminuindo? Ouro de tolo, o Goldman. É. Então, a força vendedora está aumentando, hein gente? Os ursinhos estão aí, tá? Dominando. Aqui no MACD. Porém, o preço está acima da média. Então, portanto, tem divergência. Qual é a tendência do gráfico semanal do Bitcoin? Alta, baixa ou faixa de negociação? Baixa de negociação para o gráfico semanal do Bitcoin. E vamos para o gráfico diário. É. Como é que está o gráfico diário? Preço acima ou abaixo da média móvel? Aqui, olho no lance, hein? Já expliquei, né? É. O... SNK... SNKzinho? O que significa estar abaixo ou acima? Opa! Muito obrigado pela pergunta. Boa noite, Matt. Pois bem. Quem está aqui pela primeira vez, coloca eu no chat. Exatamente, Ross. Obrigado por colocar a informação da música. Média apontando para baixo, Matt. Ótimo. Novatos aí. Fraudinha chegando. SNK. Wagner. Obrigado, Wagner. Obrigado, SNK. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? Nosso objetivo aqui é fomentar novas culturas a todos que assistem para melhorar como pessoa, operador e investidor. E para que isso aconteça, nós vamos fazer com excelência a leitura do estudo do mercado. Pois bem. O colega perguntou, assim, o que significa estar abaixo ou acima? Então você tem que saber, meu jovem. A saber. uma média móvel é o consenso do preço em um determinado período no tempo. Muito bem. Para que serve? Serve para acompanhar a tendência do ativo. Então, um. Quando o preço está acima da média, a tendência é do quê? Só os fraldinhas. Ninguém responde. Só fraldinha responde. Quando o preço está acima da média, qual é a tendência? Hein? Onde você vai, também vou. Também é boa. A tendência é de alta. A tendência é alta ou baixa, tá? E agora, o inverso é verdadeiro. Quando o preço está abaixo da média, a tendência é do quê? Fralda. E baixa. Lembre-se, SNK, do colégio, notas do colégio, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, divide, dá uma média. Lembram-se disso? Todo mundo lembra, né? Das médias do colégio. Boa noite, Mário Molina, diretamente do Uruguai. A média é a linha azul, né? Traçada aqui em cima, tá? Obrigado. Vou apontar ela, né? Entendido, povo amado? Fraldinhas, principalmente. Então, agora, já sabe, né? Dá o print aí, guarda as informações, anota. Qualquer coisa, é só voltar a live para fazer as anotações. Só preciso que vocês, saber se vocês entenderam. Bota aí, entendido aí. Por favor, você entendeu. Senão, eu explico novamente. É uma sala de aula, gente. E o aluno tem dúvida, a gente manda ver. Pois bem, então, o preço está abaixo da média, né? Então, está mostrando o quê? A tendência de baixa. E como que está o estocástico? O estocástico é tudo baseado em média, gente. O estocástico. Comprado, vendido ou neutro? Neutral. Obrigado, Gisiel. Quê, 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 não. Quê, 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 não. Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabem do teu furo, nego, do imposto de renda. E o presco, o presco, o preço, ele vai buscar a média. É um imã, né? Que é um consenso, tá? Exatamente, Galvão. Obrigado. Como é que está aqui? Neutro? Por que que está neutro? Uma média. Uma média está de lado e a outra está para baixo. Então, elas não estão falando a mesma língua que as meninas e meninas. essas médias estão, está neutro. Portanto, qual é a tendência do gráfico diário do Bitcoin pelos indicadores técnicos? Alta, baixa ou faixa de negociação? É faixa da negociação. Obrigado, Gabriel. Faixa, faixa. Então, o que que é permitido fazer quando o preço está em uma faixa de negociação? O que que é permitido fazer? letra A. É permitido correr para as montanhas nu ou nua e virar um inimita? Letra B. Comprar um foguete de Elon Musk e dar um rolê pelo cosmos. Ou letra C. Comprar e vender. Fazer scalping com excelência. excelência. E o que que nós temos que saber, então, para fazer esse scalping com excelência dentro de uma faixa? Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber? Hein? Observando a faixa de negociação, qual é nossa primeira pergunta para o tal do preço? além do volume. O volume ele está implícito em todas as leituras, tá, Galvão? Exato, meu jovem. Quase. Marcos Vinícius. Vamos, a pergunta é aquela. O que que eu tenho que perguntar para o preço, gente? Eu tenho a faixa. Eu vejo a faixa. Está aqui. Está aqui na nossa frente. A faixa. Obrigado, Fopá. Nós temos que perguntar aonde está o preço em relação à faixa de negociação. Então, eu pergunto a vocês. onde ele está o preço? O preço está na parte de cima, no meio ou na parte de baixo da faixa? não deu certo, já encerrou, né? Encerrou, Tata? Tá, maravilha. Então, o preço está na parte de baixo da faixa. mas eu pergunto, se está na parte de baixo da faixa o desejo é de compra ou de venda? Obrigado, Molina. Encerrou, né, Tata? Pessoal, encerrou as inscrições para o torneio, tá? Então, para o campeonato. quem está, está e vamos lá para o Discord, né? Para a gente poder ficar bem firme ali, tá bom? Desejo de compra. Estamos vendo a faixa no gráfico diário. Qual será o tempo gráfico? Então, é aqui que a gente vai operar? E deixa eu perguntar. É fundo na seta preta? É fundo sim ou não no diário? Tem o campeonato formado, né, Tata? Tem. Entra lá, Adéia e Aline para participar do campeonato que a gente vai fazer. Depois desse, a gente vai fazer o nosso. Nosso campeonato só dos formados. Lembrando que nós temos mais de 200 formados na Academia Lotus. É fundo não é fundo. Toma, Raider. Êxitos. E é neste tempo gráfico você vai filtrar a tua entrada. Qual é o tempo gráfico? Vendo o diário aqui, você vai filtrar aonde? No gráfico semanal a tua entrada? Vai filtrar no gráfico de um minuto a tua entrada? Qual é o tempo que você vai filtrar a tua entrada? Toma, Raider. E toma-lhe o outro. O que fala? hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe, malandro. Perfeito. Aí sim. E lá vamos nós. Gostaram do estudo? Gostaram da leitura? Vale uma nota de 1 a 5? Vale like? Somos 220 pessoas. Vinícius Zamorim. Não estou entendendo. Por que alguns estão falando por aí que chegamos no topo do mercado? Se nós chegamos no topo, sim. Nós estamos, né? Observe aqui no gráfico semanal Vinícius Zamorim. Tem uma divergência clássica aqui, ó. No gráfico semanal, na faixa de negociação, nós estamos sim, men, trabalhando no topo. O mercado está trabalhando a resistência de preço aqui, meu jovem. A correta informação. Quem falou? aqui. Tá? Aqui está na parte de cima, né? E aqui está na parte de baixo. Olha a divergência, tá? Quatro semanas andando aqui e é representado aqui. Com esse Marubozu fake. A gente vendeu esse Marubozu maravilhosamente bem. O primeiro Marubozu a gente comprou. Quem lembra? Esse Maru a gente comprou amarradão. E este aqui a gente vendeu amarradão. Por que que a gente vendeu? Porque nós percebemos que o Marubozu ele finalizou ele em um suporte ou resistência. Então, este aqui foi o Marubozu de compra. E este aqui foi o Marubozu de venda. Entendi, fofa. Obrigado, Aline. vamos então para a sessão intra-diária. Gráfico são 10 e 7 agora. O mercado começando a mexer. Logo, logo a sessão de Hong Kong vem chegando. Os caras já vão querer testar a mínima aí. no gráfico diário. No gráfico diário nós já atualizamos as médias aritméticas, tá? Tem a de 24 períodos que compete esta faixa e tem a de 105 períodos que compete a faixa de 105 dias de 10 mil pontos. Esta faixa aqui ela tem 5 mil pontos, tá? E a grandona 10 mil. Estamos exatamente na parte de cima da faixa. Ok? Então pensem comigo. Pensem comigo. Eu vou perguntar. Nessa faixa amarela é um suporte ou uma resistência? Lá em cima é topo-duplo. Sim, logo. É um suporte. Então pensem. Se por ventura a gente tiver qualquer candelabro com o fechamento fe-cha-mento abaixo do suporte no diário fechamento no diário ou nos 60 minutos abaixo do suporte fechamento, tá? Tem que fechar a vela. nós vamos continuar a queda. Entendido? Exatamente, né? Chapéu da Bruxa exatamente se houvesse instavenda, hein? Tá com o fechamento abaixo. Entendido? Exatamente, Goldman. ó, tá segundo a média de 50 lá, ó. E a nossa média de 105 períodos, tá? Muito bem. O fechamento do dia foi perto da mínima. Então, o que é mais fácil o profissional do mercado fazer neste momento, né? Que a gente tá assistindo agora. é mais fácil eles testarem a máxima ou é mais fácil eles testarem a mínima que está bem pertinho ali. Qual que é a pegada? Buscar a mínima. Então, mais uma vez precisamos pensar direitinho. tudo bem? Tudo bem. Aê! Quem tem? Quem quer dinheiro? É! Precisamos pensar direitinho. Hum, hum, entendi. Perfeito. Suporte forte aqui. No diário nós estamos com topo duplo topo duplo e o que que está faltando aqui? Tem topos iguais. Aqui eu tenho um fundo. Aqui também. Tá faltando na seta vermelha o quê? A confirmação do quê? A confirmação do 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 captei captei vossa mensagem impalpável guru do fundo. Então, por enquanto, no diário por enquanto, no gráfico diário onde está o popote do operador? pra trás, macaquinho, pra trás. Pra trás, macaquinho, pra trás. Popote on the wall, wall, wall. We don't need no popote on the wall. wall. É sábio assistindo, galera. Igual ao gatinho. Cadê o gatinho? We don't need no popote on the wall. o gatinho está assim. Grande, estamos juntos mesmo. É, muito legal, que combina, né? Combina com tudo. Precisamos pensar direitinho. E o pote? Como é que está o pote? Está na hora de encher o pote. Exatamente, Marcelo. Missas, os holders precisam pensar direitinho se o índice bater 65. Sim, Lopes. Larga pra comprar num 62 ali, tá bom? 60, 62. Mas tem que esperar o fechamento. Ah, o popote não apareceu? Calma. mais agatinho. Quem faz mais swing está ligado, né?